E aí, gurizadinha do canal. Se qual é que é seus arrombados, caralho. Seguinte, mano, seguinte. Estamos chegando aqui na casa do arrombado do Guilherme. E vamos, vamos hoje fazer o quê? Vamos pro sushi, meter o louco. Hoje o bicho vai pegar, temos um convidado especial também no vlog. E vamos ver, eles estão ali jogando videogame. Vamos ver se vocês já estão arrumadinhos, porque eu tô fedendo depois do treino. Tô todo fudido. Acabei de meter um quadríceps e posterior de perna. Mas isso aí, já mete aquele like, se inscreve no canal e segue a vinheta. É nóis. Pô, meu, os caras estão arrumados, olha só. São os arrombados. Tem um pouquinho mais chuva aí, meu. Tava deitando em mim no plane. Eu acho que tava. Ah, não mente, meu. Levou uma pressão ali. Peraí, meu. O que é que tu tá na prisão, gente? Bah, meu, também o que merda, meu. Ô, meu, tá, desliga um pouco o vlog aí. Não, o cara aqui tá... Desliga aí. Tá na bad, gente. Não, não é na bad. Ó, meu, é o seguinte. Vai abrir o coração. Vai aqui ver a mão. Cidade pequena. Ô, meu. As notícias correm. É uma putaria brava. Todo mundo fala de todo mundo. Tá, mas o que que houve, meu? Não, apaga aí que eu falo. Não, te apresenta aí pro pessoal. Valeu, aqui, ó, gurizada. Caralho, meu, meu Deus tá indo ali. Tá. Ó, gurizada. Caetano aí, meu empresário. Falei. Sou advogado aqui do garoto aqui, ó. Empresário, advogado. Ô, meu, os caras... Olha, o cara vim de... Ô, meu... Ô, meu, eu vim do aeroporto. Eu não treinei, meu, hoje. Não, meu, sério que vocês vão... Ô, meu, olha o meu estado, caralho. Tá, os caras acharam mentira aí, não, não, não é? Tão levando pra... Lucas Poleto aqui, dando o privilégio... Da sua presença aí. Da sua presença no canal. Lucas Poleto, pra quem não sabe, é jogador profissional. O que que tu joga é cricket? Tu joga polo aquático. Jogador de futebol. Jogou pifo de sorte. Joga mal ainda, que o paizão dele tá... Ah, meu, só doido. Mas é isso aí, ó. Acabou de sair do Grêmio. Jogou por um tempo. Quanto tempo tu jogou no Grêmio? Um ano e meio. Um ano e meio e um ano de profissional, mais ou menos. É. Já meteu o gol. Ô, meu, coloca o gol dele aí na cena. Bala batendo a trave e o Tóquio gol! Lucas Poleto de cabeça! O Lucas, o Lucas agora... Como ele encerrou o contrato com o Grêmio... Jogou no profissional do Grêmio... Agora aí ele tá sondando aí com times árvores, times... O cara vai virar bodybuild agora, tá ligado? O cara tá dando com os bostros agora. Agora já era. Só aqui, só aqui com a gente vai ganhar 5 quilos. Pá, hoje vai ter... Ô, meu, e vai ter aquela competição de sushi hoje ou não vai ter? Não é competição, meu. Pro Felipe é tudo competição. Mas tu bota no título competição, entendeu? Tá, então, ó, competição de sushi. E a competição hoje já tá ganha, né? Porque eles já estão indo derrotados, né? Não, meu, eu... Eu almocei sushi hoje. Sério mesmo? Caralho, meu. O cara comeu sushi duas vezes ao dia, caralho. Pá, tá louco. Cuisado, hoje o Felipe vai comer camarão também. Não é, pá, comer camarão. Ô, meu, ele disse que come camarão, cara. Pá, eu quase morro vomitando. Ele morre, meu, morre. Pá, a última vez que eu comi, assim, ó... Eu cagava e vomitava ao mesmo tempo, tá ligado? Eu me sentei no vaso com balde nos braços. Pizarra, chegamos no bagulho, caralho. Ô, Guilherme. Ô, viadinho. Tá bom. Dá um oi aqui pra cima, hein? Ó, aqui os caras tudo arrumado. Só eu de maloqueiro no bagulho. Ah, tá foda isso aí. Tá, tá aí, gente. Tamo aqui pra modália agora. Ah, meu, tu pegou isso aqui. Que que é isso? Ah, nem sei, meu. Bem nojento. E aí, meu, vai destruir o... Ah, tô bem tranquilo. Tá de boa? Ah, ninguém. Ele tá no espírito de competição. Só eu aqui. Ah, aqui vai tranquilo uns... Coloca no título. Dois quilômetros. Não, vamos botar, vamos botar. Aí, caralho, tio. Aí, gurizada, seguinte. Chegou o nosso temaki. Não sei o temaki, tira o olho. Tira o olho. Aí, gurizada, bundada. Fica o temaki, meu. Falou, botada. Aqui, ó. Marbadinha. Gurizada, seguinte. Tô fedendo pra caralho. Tô fedendo aqui. Acabei de treinar. Ah, tá. Os campeões, eu não sei se dá o rabo. Mas o vice dá. Ah, eu se fuder, caralho. Chocolate, gurizada. Me brinca só. Primeiro, gurizada. Eu prefiro que o braço dele apareça e veja a tua casa. O braço dele tá parecido. O vlog é dele, o vlog é dele. Dá essa moral pra ele. Dá essa moral. Olha, o pior é que a gente bota isso aqui e tapa o braço dele, tá ligado? O cara cortando o jogador de futebol no vlog. Ah, meu. O que quer ver o seu braço aí? Tá bom, tá bom. Esse braço. Olha ele. Aí cortou ele. O dole que apareceu lá. Ah, vou ter que aparecer no bagulho, né, caralho. Só que agora não pega o meu áudio aqui, né? Vai ali, meu. Vai ali. Agora tô do lado, meu amor. Tá do lado. Tá do lado. Todo mundo olhou nesse tempo, meu, que merda. O Gagal olhou também. O Gagal olhou também. Os caras estão na amizade, meu. Ninguém estava competindo com ninguém. Daí o pessoal tirando foto assim, né? Humildade, o que? O Felipe aqui, ó. O cara puxou e botou o hook do bagulho. Não vi, não vi. Os caras aqui é o mais rico, ó. E olha o Felipe. E guri os caras, meu. Os caras sempre tiram foto contigo, meu. É um negócio de macho alfa, tá ligado? O cara chega dominando o bagulho. Não, mas quando o Gêmeo encaixa foto, tu te molha todo. Ah, não. O meu, o cara não te molha. É? Aham. Ele ficou desaparecendo, né? Mas daqui, cadê aquela foto? Ele ficou em que lugar no... Ele pegou primeiro e depois ganhou overall, que é das categorias tudo junto, tá ligado? É só os campeões, daí ele ganhou. Olha o cara como é que fica, ó. Olha a cara, cara de bonzinho. Mas ele é emente physique também? Ele é physique. A minha categoria é uma... Uma mais pesada, né? Que daí os caras um pouquinho maiores. Cara de bonzinho, cara de pegador. Que impereça, né, meu? O cara parece que vai te comer, tá ligado? O lesbio tá ali. Mostra a foto, mostra a foto. Aí, gêmeo. Viu por que é que tu ganha o bagulho? Aí, ó. Fala... Fala aí o que que acontece aí. Meu, tu tá com uma cara de bonzinho. O cara parece que vai engolir a plateia, né, meu? Aí? Viu só? Tu tem cara de pegador, porra. Ah, que desgraçado. Eu tenho cara de gurinovo. Amador. Meu, todo mundo na humildade ali, caralho. Meu, todo mundo na humildade, ó. Ninguém querendo se aparecer. Todo mundo na irmandade ali, tal. E olha o rombar do Felipe lá, ó. Engolindo os cara, né, meu? Por aqui, meu. Fica na moral, cara. Tá? Viu? Pra ser campeão, tem que ter humildade, meu. Ah, eu não sou humildade. Não sei, mas o campeão ali tava... Deixou você se aparecer pra... Fortalecer a amizade. É, cara, ele tá pena. Tu viu ali, ó? Como ele tá encarando, ó. Aham. Parece que vai... Oh, meu. Você notou tudo bala aí pra guisada? O que que... O que que acontece? Como é que foi a análise dessa competição, então? Não. Meu, tu fez o que ele treinou, cara. Lá na... Naquele vídeo. Ele foi bem melhor, né? Cadê ele com o vídeo, né? Olha como é que ele posava antes. Não foi nem cascado. É, vamos ver se aparece de jeito. Olha o sorriso ali, ó. O cara não sorria, meu. É, nessa eu não me classifiquei nessa competição aí. Daí mostra agora a última. É, que é vídeo, né, meu? Tu não botou... Aquela ali, ó. Ah, só segura aí. Aparece. Mas vai rolar o vídeo um pouco. Aí, ó. Olha ele ali, ó. Ah, totalmente diferente. Olha a porra desse cara. Ficou totalmente diferente, amizade. A gente treinou, deu certo. Das outras vezes eu não tinha treinado nada de pose. Não, eu vou comer essa foto. Não tem nada. Que bom, cara, velho. Tem que comentar essas fotos aí, meu. O Grêmio agora tá mais... Quem comeu quem? Quem comeu quem aqui, ó? Ó, meu. É a Lei da Selva, o maior fã e o menor. Ó, Lei da Selva é o quê? O cara é campeão, né? A gente comeu. A gente comeu. Estamos vendo aqui o maior fã do Grêmio. Olha aí, Grêmio. Que é o maior fã que tá aqui. Ó, ó. Não, o cara pode saber, irmão. Não, o cara é fã. É o que eu falei. Mas eu falei no vídeo também aqui, Grêmio. Quando competiu com ele. Ano passado, eu nem ouvi falar do cara. O cara entrou no palco, eu não conhecia nada ali. Era a primeira vez que eu fui no campeonato. Eu falei, aquele ali é campeão. Falei pra Márcia ainda. Aquele ali é campeão. O cara ganhou, meu. Eu nem conheci o cara, nem sabia. Meu, só eu tô comendo, cara. Tá, ô. Eu ganhei, meu. Hã? Eu pedi, mas esse mag não chegou ainda. Ah, mas demora, cara. Ficou muito bem. Tu não gostou do... Não gostei, mas ficou, cara, né? Não, mas ficou um pouquinho. O que que tu achou, cara? Ali foi engolido já. Ali foi engolido, aqui tá... Aqui tá... Tá chegando perto, tá ligado? Não, meu. Comi mais que tu, cara. Comi três pratos. Três pratos. Três pratos. Ah, esse teu último prato vem um pouquinho, né? Os caras são foda, né? Se arrumam tudo pra vir. Eu vim depois do treino. Não posso nem levantar os braços aqui, senão eu levanto o voo. Tá aí, Grisada, qual é o Viredit? Quem é o campeão da noite? Hã? Tu acha que tu ganhou? Eu comi três pratos e... Ah, ali eu comi bem pouquinho. Dois tematos e mais três pratos. É... Aí tá meio balanceado. Comi mais tematos? Dois. Porque ele... Porque ele... Não, se eu comi mais, não falei do outro por mim. Eu vou saber o que tu comeu, meu. Mas tu não tinha pedido. Ele comeu seis tematos. Sete tematos. Seis tematos. Eu comei aqui esse negocinho. Ele comeu quantos tematos na primeira vez? Ele comeu dois na primeira vez, só que daí veio da fila depois? Eu comi os hot. Tu não comeu hot. Não comi? O hot tu não comeu. Mas eu não comi hot também? Sim, mas tu comeu dois. Eu não comi o hot. Eu comi dois. Um e dois é um hot mesmo, né? Ou um meio. Um hot. É, eu não comi hot. Eu acho que a gente tinha que pegar uns doces. Tu acha? Ah, vai... Ah, pega mais um pouco lá também, se tu vai. E meu, tá satisfeito? Tá satisfeito, meu irmão. Tá satisfeito. Ô meu, tu que vai julgar aí quem é que comeu mais? Ah, ó. Tu viu que eu comi um hotzinho no final, né? Que hot, meu? Comi um hot no final? Que hot, meu? Eu comi um hot. Eu não vi hot, enfim. Tá mentindo? Vocês viram isso aí, grisada? Tá aí no vídeo? Eu comi um hot no final. Vai! Tem mais que enche mais. Tá, enche, mas eu comi, meu. Foram cinco rodadas. Tá. E mais dois hot. E eu peguei aqui o negócio... Mas eu comi três rodadas e mais seis temaki. E aí quem é ganho, tá? Ah, meu. É o seguinte. Decidam vocês aí com base no que vocês viram no vídeo aí. Eu acho que eu sou o campeão overall da noite. Ali, ali comi um pouquinho, ó. Ali comi um pouquinho, ó. Ali comi um pouquinho. É biá. Biá. Sabiá. Só aqui, ó. Ah, estômago de passarinho. Então, grisada. Então, grisada. É o seguinte. Siga o Lucas lá. Vai estar o Instagram dele. Não, não sei que vai estar o Instagram porque eu não... Bota a cena do gol dele lá na introdução. Vou botar a cena do gol. Eu vou botar o Instagram aqui, por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Lucas Poleto. Como é que fala? Poleto. Poleto. Tá algum canto aqui porque o YouTube não tá impulsionando os vídeos que eu boto o Instagram lá embaixo. Eu acho que ele tá segurando os vídeos. Tu bota divulgação externa, assim, tipo, de outras páginas. Daí eu vou botar por aqui, pela tela mesmo. O Guilherme não quer que ninguém siga ele. Por favor, não sigam esse cara aqui. E o cachê dele, ó. Ah, pior. O cachê é o Guilherme, o advogado que vai acertar depois com o cara, ó lá. E é nós, grisada. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aquele like. Comenta aí o que ele tá achando dos vídeos. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos, vamos... E aí